Pessoal, muito feliz na data de hoje aqui em Brasília, junto com o vice-prefeito de Demarque, onde a Americana ganhou o prêmio nacional no projeto da Bandeirante Cidades Excelentes na área de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Nós fomos o primeiro no estado de São Paulo e hoje somos o primeiro no Brasil. Parabéns a todos os americaneses que ajudam com o seu suor construir a história e a nossa equipe, que não mede esforços para nos ajudar todos os dias, lutar, correr, buscar. Problemas existem e estão aí para serem solucionados. Eu quero o melhor pela nossa cidade, não é isso, Odir? É isso aí, Chico, bem lembrado. Os parceiros nossos, nosso secretário, toda a população da cidade americana que nos ajudou. Hoje eu e Chico estão aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Chico. Obrigado por essa oportunidade que você está me dando e graças a Deus a americana é a vencedora. Parabéns. Valeu.